Olá queridos amigos, tudo bem? Que alegria poder novamente estar me dirigindo a vocês. E agora para trazer uma informação muito, muito especial. Eu quero fazer menção ao nosso Congresso Jovem, que vai acontecer agora em julho, do dia 5 ao dia 9 de julho. Vamos ter alguns palestrantes especiais, um está por confirmar, mas até agora já temos confirmado. O pastor Manuel Ospino, ele é venezuelano, e o nosso querido Ivanzinho, Ivan Lopes, que vocês já estão acostumados com ele. Entra em contato conosco, vai existir a oportunidade de você, que não é jovem, pode vir também, mas os jovens vão pagar um valor de 300 reais, e aí, sendo barraca, tem ainda um desconto, que vocês podem tirar essa informação com o telefone dos eventos aqui. E o adulto vai pagar 500 reais, no caso da barraca, também tem o seu desconto. Vocês podem estar buscando essas informações. Gostaria também de já lançar para vocês o Congresso de outubro. Do dia 11 a 15 de outubro, teremos também um congresso. O título desse congresso vai ser Anunciando o Alto Clamor. É um tema bastante abarcante. Inclusive, um dos palestrantes vai ser o nosso querido irmão Cameron Schofield. O irmão Cameron foi quem escreveu o livro Anunciando o Alto Clamor. E nós vamos ter um convidado todo especial, o nosso querido pastor Paulo Cordeiro, vindo direto de Portugal. Vai atravessar o oceano para estar conosco. Então, os dois vão trazer temas muito relevantes. O pastor Paulo Cordeiro vai falar bastante sobre o remanescente, a identidade do remanescente nessa área, que é uma área que ele tem tido muito sucesso em trabalhar. Então, do dia 11 a 15 de outubro, nós vamos ter também um congresso, tá? Desde já, eu fico muito grato por seu carinho, por sua oportunidade, porque vocês sempre têm ajudado nos divulgando o nosso trabalho. Então, passe o seu contato, está aqui o telefone dos eventos. Tire as suas dúvidas, obtenha mais informações. Bom, e espero encontrar vocês breve aqui. IAG. Juntos avançaremos. Juntos avançados.